Que Deus, culpa vocês de bênção, não tem mais nada a dizer, só alegria Se eu chorar, vou chorar também Não ligaram o microfone da Valéria? Se eu chorar, vou chorar, eu já estou chorando de emoção aqui Eu vibro, eu tive cinco filhos, mas naturais, espirituais, eu tenho milhares, milhões de pais aí Eu quero cada um de vocês bem sucedido, a sua vitória me alegra O casamento deles é como se fosse o meu filho natural, casando hoje Ou a minha filha que eu não tinha, casando, que Deus faça vocês lindos Maestro, solta aí o apaixonado, deixa a Valéria cantar E o Fernando que é pregador, mas não é cantor, só observa aí e abençoa, não é Fernando? Aleluia, alegria dele aí Palmas para Jesus Estou abrindo a porta do meu coração Entrefaz em mim morar A minha vida e toda a tua, o meu amado Eu que estou apaixonado Fazer a tua vontade é o meu desejo Envolver-me contigo é o que nos quer Não quero te perder por nada neste mundo É que estou apaixonado Minha vida mudou Minha procura ser só Eu te encontrei E fui transformado Agora sou teu Completamente teu O meu coração é só Sou apaixonado 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 Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado Apaixonado Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Estou Estou Abrindo a porta do meu coração Entrefaz em mim morar A minha vida e toda a tua, o meu amado É que estou apaixonado É que estou apaixonado Fazer a tua vontade é o meu desejo Envolver-me contigo é o que nos quer Não quero te perder por nada neste mundo É que estou apaixonado É que estou apaixonado Minha vida mudou Minha procura ser só Eu te encontrei Eu te encontrei E fui transformado Agora sou teu Completamente teu O meu coração é só amor Sou apaixonado Sou apaixonado 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 Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado 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 Eu estou Apaixonado Por Jesus O meu Senhor Apaixonado Apaixonado Eu estou Apaixonado